1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 8 Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? G-Next Gameplays, tô de volta aqui pessoal no jogo Enforce Policy Crime Action pessoal A gente tá aqui de volta pra mais um dia aí né, aqui no jogo É... galera, eu vou tá dormindo Apesar que agora é 7 da manhã, eu acho que a gente nunca fez um patrulhamento de manhã Vamos fazer um patrulhamento, entrar em serviço É, nós temos que ganhar bastante dinheiro aqui pessoal O que eu quero muito é comprar o carro velho, eu quero comprar o carro Bom, quando nós vamos de dia, vamos com esse uniforme É o terceiro episódio esse daqui E... espero que vocês estejam curtindo É, a galerinha aí pediu pra mim tá deixando o nome né, do jogo aí na... No título que eu acabei não colocando É... mas pra quem não sabe aí é Enforce Policy Crime Action, acho que é isso Vou pegar um lanchezinho aqui já pra não sentir fome, nem estresse, nada disso Acho que o certo era a gente tomar um banho antes de começar a patrulha Vamos ver aqui Não, não tá precisando não Beleza, vamos aqui Pessoal, lembrando pessoal É... estejam... Soltando sempre a descrição do vídeo Que ela agora eu andei mexendo um pouco Que ela ficou mais completa, beleza? Então pra quem tem bastante dúvidas aí Antes de fazer qualquer pergunta sobre rede social do canal Essas coisas É... estejam... Soltando a descrição Que lá talvez você encontre o que você tá procurando, beleza? Tem bastante informações lá na descrição do vídeo agora E hoje a gente vamos patrulhar aqui, ó No sul das montanhas Não sei o que a gente vai ter que fazer lá, mas nós vamos patrulhar lá Bom... Segundo dia aí de... De patrulha nosso Bom, estamos aqui pra... Aplique multas em veículos... Ah, ficaram ainda até esse tipo de missão, velho Eu não... Não sei como que eu vou fazer isso daí, mas nós vamos... Dar um jeito Deixa eu só voar, ó Coisa aqui Porque os vídeos estão ficando Apesar que a gente vamos ali pelo nosso turno, né? É... Vamos então... Patrulhando aqui E fazer algumas abordagens Vamos patrulhando por essa área Pessoal, vocês também pediram pra mim estar trocando de carro Eu creio eu Eu creio eu que eu tenho que estar tro... É... Aguardando um pouco O pá Coisa assim... O pá patente Nós ainda somos só um vezinho daquele lá Então tem que estar aumentando a nossa patente aí Pra aí sim a gente estar podendo pegar outros carros Porque eu já fiz o negócio que eu vi no YouTube aí pra pegar outros tipos de veículo E não deu certo Então eu acho que... E o cara ali ele era... Quer ver a patente que ele era? Ele era essa patrulheiro aí, ó Então eu acho que a gente tem que... Que subir um pouco mais de... De patente Vamos... É... Usar o bafômetro nele Não encontrei nada Está limpo Vamos checar o veículo O veículo está dentro da lei É... Liberar ele aqui Espero que nesse patrulhamento a gente tenha... Algum... QRU Alguma coisa assim, né? Isso tá complicado, velho A gente não recebe uma chamada Mas creio eu que dessa vez a gente vai ter É... O... Falaram pra mim estar apertando o 3 de dentro da viatura Que eu ia pedir o... O... Como que fala? O manda... Opa, esse veículo aqui É... Mas eu apertando o 3 aí pro... Pra pessoa que tinha me falado É... Ela só troca a câmera, ó O 3 é essa câmera aqui Então quer dizer que... Que o mandado... Eu fiz certo em buscar o mandado lá na delegacia Não é... E pelo rádio não dá, ó Apertando o 3 aqui, ó Não dá pra gente... Pedir... Fazer o mandado por aqui Será que esse carro está... Aí... Corretamente Beleza Cliquei a multa corretamente Vou fazer mais umas rondas O certo era eu guinchar esse carro Mas eu não vou guinchar não Porque... Já que a gente fez o negócio certo Então tomar cuidado aí pra não... Não tá fazendo cagada E a gente acabar perdendo ponto, né? Vou fazer mais umas patrulhas Espero que o turninho não seja muito... Muito conturbado também Fazer mais umas patrulhas por aqui Já apliquei... Multa em 1 Nós temos que aplicar multa em 5 veículos Que estejam estacionados de forma ilegal Cara... É ruim, velho Aqui não tem como virar a câmera Vamos patrulhar pro lado de cá Se a gente tiver mais algum veículo A gente pode aplicar a multa sem... Sem medo Vou fazer outra passagem aqui Beleza Vamos patrulhando aqui Se a gente tiver algum veículo A gente... Já senta a caneta nele Claro, né? Se a gente tiver algum indivíduo também Suspeito aí transitando na via E a gente... Por que não fazer uma abordagem, né? Ah, esse caminhão aqui tá meio estranho, hein, cara? Olha, olha, olha lá Beleza, ele parou Vou ligar aqui as luzes Nossa, deu uma travadinha Vamos descer aqui E vamos... Nossa, é um veinho Usar o bafômetro Olha, ele não está alcoolizado Eita, eita Bugou tudo aqui, hein? Vamos checar o veículo Nossa, o veículo tem placa ilegal O veículo não tem luzes de freio O veículo estava em alta velocidade Vamos aplicar uma multa Multa aplicada corretamente Vamos pedir pro motorista sair do veículo E vamos... Pedir... Aqui a documentação dele Tá, o nome dele é Henry Evans É... Vamos pedir pra ele cooperar aqui E fazer uma revista nele Opa, encontrei uma arma com ele, velho Já vamos prendê-lo Já estamos prendendo ele aqui E vamos chamar o... No rádio aqui E pedir uma... Uma viatura de polícia Pra vir buscar ele Beleza, pessoal Já fizemos mais uma prisão Menos um na rua O cara estava transitando armado Talvez por ser caminhoneiro Nossa, velho Talvez por ele ser caminhoneiro Ele... Né, por... Por medo, talvez Não sei Andando armado Mas... Não pode, né, velho Não pode, não pode, não pode Vamos pegar nessa viatura aqui E vou... Deixa eu ligar ela Nossa, velho Olha que rolo que tá virando ali Isso daqui tá parecendo GTA, velho Vamos ver como que tá Saiu um Saiu outro Nossa Caramba, viu, velho Eu não vou... Meu Deus, velho Eita Peguei Deixa eu ligar Caramba, viu, velho E agora? Agora o complicado vai ser Abordar aqui Vamos fazer abordagem O jogo é... Eu acho que por ser... Sei lá É, tem uns bug dele, né Tem uns bug Vamos fazer o bafone Eita Tem nível alto de sangue Beleza, pessoal Vamos aplicar uma multa Que nós já vamos pra três veículos Aí Multa aplicada corretamente Checar veículo O veículo tá dentro da lei Mas o cara não Vamos pedir pra ele Sair do veículo É... Pedir pra ele Tá Isso daqui eu só fiz pra checar mesmo Pedir pra ele cooperar Vamos fazer uma revista aqui nele Mas aí ele vai ser detido aí, pessoal Porque ele tá dirigindo alcoolizado Nossa, velho Invasão à residência Vamos pedir aqui uma viatura Aí, ó Beleza Fiz mais um belo serviço O veículo vai ter que ser guinchado Vou chamar aqui Já a gente vai lá naquele Não sei se eu tô fazendo certo Mas... Ah, eu acho que eu fiz certo Ó, tamo ganhando XP ali Nossa Vou ter que abandonar aqui E vamos lá Vamos olhar no mapa Onde que é o... Que é Rio Ah, caramba Cadê? Uma invasão à residência Deixa eu ver aqui Deixa eu dar um zoom Não, aqui não tem nada, velho Bom, vamos continuar aqui fazendo nosso serviço Qualquer coisa A gente... Em patrulha se achar Já... Não, nós temos chamada ainda Tentativa de roubo Vamos ver Invasão à residência Tá, mas não tá marcando o local Temos um chamado de um possível Invasão à residência Mas na onde que é essa residência agora? Bom, vamos Checar ali nas As ilas próximas aqui Bom, vamos Pra cá E a gente entra naquela vilinha ali Eita A viatura deu uma... Uma rabiada ali Que... Fala ver Vamos entrar aqui, ó E agora? Será que eu checo essa casa? Vamos checar ela já Deixa eu ver se não tem nada mesmo Ó, não tem nada marcando pra mim Vou checar uma por uma Deixa eu perguntar aqui pras pessoas Tá, deixa eu parar aqui Parece que alguém correu ali Perguntar sobre a atividade suspeita Alguma coisa assim Nadinho Infelizmente Beleza Deixa eu perguntar pra moça Nada que eu lembro Não posso ajudar Caramba, velho O povo tá Tá complicado, hein Deixa eu perguntar Deixa eu perguntar Vamos perguntando aqui, pessoal Perguntar aqui E a gente vai indo mais pra lá Se tá liberado Vou ter que bater nessa porta aqui, ó Estranho Caramba, viu, velho Eu não vou arrombar Vamos pegar a viatura E vamos patrulhar mais Mais dar para o centro Vamos aqui Pro centro Aqui, ó Centro é assim Que eu digo, né Entre aspas Ali já são a casa dos avós Aqui não vai ter nada Bom, não custa parar e ver, né Não, aqui não vai ter nada A porta tá até Caramba, velho Com cuidado Mas na onde, velho É isso? Bom, vamos fazer buscas aí Local do criminoso Tá marcado em vermelho ali, ó Mas aqui não tá o Ponte em vermelho Será que ele não se ligou nisso? Em lugar nenhum tá o ponto vermelho, ó Se desse pra ir mudando aqui, ó Nem isso faz, velho Casa da mãe Vítima Local do criminoso Veículo Mecânico É, vamos Vamos continuar aqui Fazendo busca Vamos dar uma olhada aqui em tudo E ver se a gente localiza alguma pessoa suspeita ou algo do tipo Eu achei que aqui que ia ser o local, né Porque é uma vila aí, sei lá Vamos checar essa casa aqui Nem sei que hora vai Nossa, já acabou meu turno Abriram Abriram Deixa eu colocar minha lanterna Tem uma pessoa Não há nada de errado aqui É, era isso? Nossa, pessoa Eita caramba, velho O que que eu fiz? Devia ter tirado a arma da mão pra aceitar Nossa, velho Deixa eu ver no mapa Ali, ali é o local Deixa eu chamar Chama a ambulância Pô, velho Nossa, cara Não acredito que eu fiz isso, velho Fui aceitar a ocorrência E ele disparou a arma Ih, bugou, parece Será que não vai voltar, não? Deixa eu ver aqui Ih, bugou, pessoal Pera aí, eu vou tentar arrumar Ó, galera Infelizmente aí voltou Acabou É, bugando Então Não sei o que aconteceu lá, né? Que acabou bugando aí Não voltou pra Deixa eu sair aqui fora Pra ver como que tá o tempo Centro aqui mesmo É, acabou bugando Então Não sei se aquilo Mais pra frente Vai ter a segunda parte Felizmente acabei Tendo aquele erro Agora já Já tô sabendo É que quando a gente For aceitar alguma ocorrência Tem que tá sem armamento Na mão Porque se for clicar lá Ele vai disparar É, deixa eu ver aqui No mapa Deixa eu ver aqui Beleza Não tem mais ocorrência Nenhuma E bom Então é isso aí, pessoal Espero que tenham curtido Logo, logo Vem mais Beleza E pessoal Eu queria estar falando Pra vocês o seguinte É, eu tô pensando Em trazer Um vídeo por dia Assim De segunda a sexta E sábado e domingo Eu fico Pego pra descanso meu Entendeu? Mas só que eu queria Saber o seguinte Porque eu não vou trazer Só GTA 4 GTA 5 E esse vídeo Da série Beleza Eu pretendo trazer Um pouco de tudo E eu quero contar Com a colaboração De vocês Beleza, pessoal Então eu vou esperar Vocês comentarem Aqui embaixo Se vocês vão apoiar Por exemplo Se sair um vídeo De De CSGO Se vocês vão apoiar Porque é de segunda a sexta Eu não posso deixar Segunda a sexta Só GTA e GTA 5 Que acaba ficando chato E o foco do canal Não é só esse Beleza Então vou esperar E vocês Estar comentando Se vocês vão apoiar Os vídeos Ou não E dependendo Da resposta De vocês Aí eu vou estar Me programando Certinho E aí vai começar A sair um vídeo Por dia De segunda a sexta Beleza, pessoal? Então é isso aí Valeu, falou Abraços Até o próximo vídeo E fui!